Gente, falando agora sobre os terrenos baldios, diante da eminência do surto de dengue em Três Lagoas, a Prefeitura vai intensificar as fiscalizações nos terrenos baldios e multar os proprietários que não efetuarem a limpeza. A reportagem é do Israel Espíndola. Mato alto, lixo jogado de forma irregular, infestação de insetos e animais peçonhentos. O número de terrenos baldios sujos com mato alto é grande em Três Lagoas. E quem mora próximo a uma área abandonada sofre as consequências de irresponsabilidades dos proprietários que não limpam. Além da preocupação com risco à saúde pública, neste verão, Três Lagoas vive a eminência de um surto de dengue, como explica Débora, que é moradora no Jardim Alvorada. Pode causar dengue, ter escorpião, outros bichos, doença, a leishmaniose também, ou tem um cachorro, tudo. E o que mais acontece aqui são os caramujos. Eles vão para o meu muro, vão para o meu quintal. Mas tem os outros vizinhos que também se incomodam, os vizinhos da frente, do lado aqui também. Ou seja, é uma dor de cabeça para o Jardim Alvorada. Sim, é uma dor de cabeça. Em um terreno do Jardim Alvorada, até caramujos tem surgido um problema sério e que ninguém toma providência, como ressalta este outro morador. Olha, já tem uns três anos que está esse estado aí. O pessoal não vem limpar, fica esse matagal trazendo animais peçonhentos, né? E esse mau cheiro também, que de vez em quando aparece aí, que o pessoal joga detritos, coisas que já não estão usando mais, aí fica esse mau cheiro também. Terrenos baldios é um problema crônico aqui em Três Lagoas, por onde você andar sempre vai se deparar. Assim como as consequências que ele causa nos moradores. E de acordo com a Prefeitura, o Jardim Alvorada lidera o número de terrenos baldios, seguido pelo Bosque das Araras e também em Nova Três Lagoas. A 1, a 2 e a 3. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, somente em 2022 foram aplicadas 1.674 multas aos proprietários que não providenciaram a limpeza de seus imóveis em vários pontos de Três Lagoas. Em 2023, toda pessoa que possui o terreno será notificada por meio de edital para que limpe o imóvel em um prazo determinado de 15 dias, como explica o fiscal de obras Tiago Toshio Ishibashi. Esse ano, para prevenir uma crescente de casos de dengue ou outras doenças, a Prefeitura está notificando por meio de edital toda a população treslagoense que possui terreno. Ou seja, a população tem 15 dias para limpar os seus terrenos. Passado esse prazo, a fiscalização vai às ruas. No momento que nós encontrarmos algum terreno sujo, ele será multado automaticamente. Não vai haver mais a notificação nominal. A notificação já está sendo emitida pelo edital. Toda a população tem que manter os seus terrenos limpos. Então, tem 15 dias. Passou esses 15 dias, a fiscalização vai à rua e os terrenos que forem encontrados sujos serão multados. Quantas equipes da fiscalização estão... A Secretaria de Obras tem monitorado com as equipes todas as regiões de Tres Lagoas. Ainda de acordo com o fiscal, a limpeza desses imóveis é de responsabilidade do proprietário e não da Prefeitura. A pessoa comprou o terreno, fez um esforço, comprou, só que ela não tem dinheiro para construir. Então, o terreno está ficando vazio e acaba tendo esse problema do mato crescendo. A gente tem que lembrar que é obrigação do proprietário manter o terreno dele sempre limpo e não no momento que a Prefeitura notifica. A multa aplicada aos donos de área é 1% do valor do terreno. E neste ano, em caso de reincidência, quando o proprietário é notificado mais de uma vez, a multa será mais alta. A gente pode aplicar uma multa por reincidência, que seria o dobro do valor, ou seja, ele pagou a primeira multa, que é 1% do valor venal, ele vai pagar a próxima com a reincidência, que já seria 2% do valor venal. E caso a Prefeitura julgue que seja necessário uma intervenção mais drástica, por exemplo, do lado de uma escola, perto de um hospital, ela pode disponibilizar uma equipe, tanto dela quanto terceirizada, para efetuar a limpeza. Só que a população tem que lembrar que a Prefeitura não é obrigação da Prefeitura limpar terreno particular. Ela vai fazer isso caso ela julgue que seja extremamente necessário, porque é um gasto a mais, é um gasto que a Prefeitura não pode ter. Então, a população... Ah, a Prefeitura tem obrigação de limpar. Não, a obrigação é do proprietário. Imagina, a gente usa um dinheiro que estava separado para a saúde ou para a educação para ficar limpando o terreno de particulares. Não é correto. Então, a Prefeitura vai efetuar a limpeza quando e onde ela julgar que é extremamente necessário, que não dá para esperar o proprietário se manifestar. E aí, a gente usa um dinheiro que é 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 um dinheiro que